Maria Maria Em primeiro lugar eu peço perdão a vocês pelo volume de coisas aqui mas acredito que como cada um, cada uma, temos muito trabalho mesmo, não é? Mas eu estava aqui construindo um texto em homenagem ao Dia das Mães e compreendi que talvez falar com vocês expressasse melhor o meu sentimento. No caderno de estudos Água da Rocha, uma passagem que diz assim, Deus interveio na vida de Maria, nas condições daquele momento, revelou a verdade sobre sua identidade e vocação, propondo-lhe um projeto para o qual ela estava preparada. A acolhida da palavra de Deus por Maria demonstrou a sua qualidade pessoal. No Dia das Mães, gostaria que vocês recebessem o nosso sentimento de gratidão por terem acolhido a palavra de Deus com muita humildade, como educadoras, como mães, como mulheres. Queria agradecer pela presença de vocês em nossas vidas. Feliz Dia das Mães e que Deus abençoe a cada uma. Maria 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 Maria